Muito bom, prefeito, essa consciência, acabar com esse negócio de mudança de nome, esses investimentos em placas de identificação é de extrema necessidade. A gente sabe que o poder público precisa olhar para todos os setores, claro que obras são importantes, investimentos na educação, enfim, mas esse é um setor que precisava realmente ser regularizado e a gente tem visto isso, que a administração tem tentado olhar para todas as áreas. Eu não poderia, prefeito, deixar essa oportunidade de perguntar para o senhor um pouquinho sobre a saúde, porque nesta semana, inclusive, a gente até soltou uma reportagem com o senhor aqui falando de que não vai haver o carnaval no ano que vem por conta da necessidade de se investir na saúde. A gente fez uma enquete aqui no ar, todos que participaram concordaram, parabenizaram pela atitude por não realizar o carnaval nesse momento de pandemia e realmente parabenizando pelos investimentos na saúde, mas a gente viu também, prefeito, nesta semana, algumas críticas em relação à saúde. Eu até recebi ontem, inclusive, uma senhora moradora do bairro Paranapungá pedindo para que eu falasse para o senhor, para perguntar-se a respeito de medicamentos, por que está faltando alguns medicamentos no posto de saúde, inclusive medicamentos para diabetes, inclusive medicamentos que não são pactuados, alguns que são fornecidos pelo Estado, que também está em falta em Três Lagoas, até essa moradora do Paranapungá, a dona Divina disse, olha, Ana, pergunta para o prefeito, não é nem fazendo uma crítica, a gente está satisfeito com o trabalho que a prefeitura, inclusive, tem feito no bairro, mas a gente pede para você questionar o prefeito sobre isso, sobre medicamento, e como a gente faz aqui um trabalho voltado para a comunidade, a gente sabe que o senhor também pensa muito na comunidade. eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouquinho a respeito da saúde, sobre essa questão, o senhor tem acompanhado o trabalho da Secretaria de Saúde, prefeito? Olha, Ana e todos os ouvintes, a sua abordagem, ela é muito importante, que com a sua abordagem, nós estamos falando aqui ao vivo, e a população pode entender até um pouco mais, né, realmente, você acha que é do nosso agrado, eu, Ângelo Guerreiro e toda a nossa equipe, talvez ser criticado por falta de um medicamento, mas não é da nossa vontade, nós temos alguns medicamentos desses, que eles não é pactuado, e algumas pessoas acabam não entendendo, tem alguns medicamentos desses, como de diabetes, que eles são da parte do Estado, nós temos alguns medicamentos nossos, que são pactuados, para você aí, ouvinte, que está nos acompanhando, nós estamos tendo diversos problemas na compra, Ana, por conta do quê? O Ministério da Saúde, ele não fez as devidas alterações ainda, na tabela do Ministério, é dos aumentos dos insumos que houve, para vocês terem uma ideia, e quando nós temos medicamentos desses, que eles já subiram para a licitação, alguns foram já por três vezes, outros já foram por cinco vezes, e o que acontece, Ana, e você, ouvinte, que está aí nos acompanhando? É, a compra, ela dá deserta. Por que ela dá deserta? Porque nenhum fornecedor, nenhum laboratório, ele tem interesse a participar da venda para o município, por conta dos valores que estão defasados, os insumos subiram muito, e automaticamente os medicamentos também não são diferentes, e nós, quando o poder público, nós não podemos alterar, ultrapassar a tabela do Ministério Público, porque nós respondemos por improbidade administrativa, então, é um dos pontos que nós estamos sofrendo, entendeu? Claro que a saúde, ela, eu sempre tenho comentado, principalmente para você, Ana, por mais que nós nos esforçamos, nós não alcançamos aí 100% nunca, todos os dias nós temos demandas diferentes, talvez quando nós pensamos que nós estamos chegando em 80, chega um retrocesso, diga-se de passagem, como esse, a dificuldade para você comprar, você perde 10% de tudo aquilo que você fez, então, é muito importante essa abordagem que você fez neste momento, a secretária, ela foi, teve até Brasília essa semana, para podermos, nós buscarmos algumas soluções, não são todos os medicamentos não, tá? Nós estamos falando de alguns, e algumas pessoas, elas acabam até confundindo, talvez, de um desses medicamentos, Ana, que eles são pactuados a nível de Estado, que eles são, as pessoas, elas recebem, talvez, alguns por 30 dias, por 60 dias, que já tem a carteira dela lá no 100, que o Estado manda para eles, e, com certeza, o Estado também está com a mesma, o mesmo problema que nós estamos aqui no nosso setor de compra. Esperamos, esperamos que restabeleça, né? Eu estou dizendo isso, nós temos diversos problemas, Ana e ouvintes, ó, recente, nós estamos com duas construções de CIs, e as empresas, elas querem reequilíbrio de valores, por conta do quê? Do ferro que subiu, do cimento que subiu, e esses, e esses reequilíbrios, eles são do FNDE, são recursos federais, nós não podemos fazer nenhum tipo de alteração aqui, nós temos que encaminharmos toda a solicitação ao FNDE, aos engenheiros do FNDE, para poder, ele autorizar, nós fazermos o reequilíbrio, que é contra a partida aumentada do município. Eu só estou fazendo esse adendo com os dois CIs, para que as pessoas possam entender de uma melhor forma possível, né? Então, em relação ao medicamento, tá? Tá certo, anjo prefeito. Ana? Mente, eu quero agradecer ao prefeito pelos esclarecimentos, né? Porque a gente tem recebido aqui bastante, né? Solicitação, e realmente o prefeito colocou aí que alguns desses medicamentos são pactuados, são fornecidos pelo Estado, e infelizmente está em falta aqui em Três Lagoas, tem o setor responsável aqui, a gente vai até entrar em contato com esse setor para tentar entender um pouquinho melhor o porquê dessa demora, mas está aí explicação para esses moradores que estavam nos pedindo para perguntar para o prefeito sobre essa falta de medicamentos, é de conhecimento do prefeito, é de conhecimento da Secretária de Saúde, a gente fica torcendo para que resolva o mais rápido possível esta situação. Obrigada, Israel, muito obrigada ao prefeito Ângelo Guerreiro também, viu?